Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. No vídeo de agora vamos trazer a provável escalação do Flamengo para pegar o Nublense nessa quarta-feira, 9h30 da noite, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Partida no Maracanã vai marcar a estreia de Jorge Sampaoli no comando rubro-negro. E a gente vai trazer aqui a provável escalação do Flamengo e vamos trazer também informações importantes envolvendo o Rodolfo Landim. Ele voltou a falar do Jorge Sampaoli, defendeu o clube se tornar SAF, falou muita coisa na reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo na última noite. E vamos trazer aqui os detalhes dessas informações no vídeo de agora. Mas antes, galera, você aí que está buscando uma casa de apostas para fazer uma fezinha e ganhar um dinheiro no jogo do Flamengo contra o Nublense, sejamos francos, galera, jogo tranquilo para o Flamengo vencer e não sofrer. É jogo até para goleada. E lá no site da KTO estão dando uma grana boa em goleada. É isso mesmo. Eu e a KTO aqui, queremos saber. O Flamengo marca mais de 4,5 gols hoje. Odde de 5, galera. Corre lá no site da KTO e utilizando o meu código VNE você vai ter direito a bônus. Não perde essa oportunidade, galera. De verdade, é a melhor casa de apostas esportiva. E tem vários jogos. Não é só jogo do Flamengo, não. Não é só Libertadores também, não. Então corre lá que eu garanto para vocês que vocês não vão se arrepender. Também não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação, dê o like no vídeo e ajude o canal VNE Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Já fez isso tudo? Se quiser dar uma moral de maneira financeira, tem um pix aqui na descrição. É só pegar o pix aí e mandar um alô aí. E o canal VNE Casagrande agradece bastante. Vamos para as informações? É o seguinte. Na reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo, que aconteceu ontem à noite, terça-feira à noite, Rodolfo Landin defendeu a ideia de o clube se tornar SAF. Informações do site Coluna do Fla. O presidente afirmou que, se o Flamengo fosse SAF, com resultado financeiro obtido, o título de sócio proprietário valeria entre 500 mil e 600 mil. Ao fim do discurso, o Landin recebeu alguns aplausos e algumas vaias. Rapaz, é, que momento. Rodolfo Landin também apresentou aos conselheiros do clube o projeto Gávea Século XXI. A ideia é construir um hotel temático e dois novos ginásios na Gávea, além de nove quadras poliesportivas, restaurantes temáticos e área para jogos eletrônicos. Parece ser bacana. O projeto também visa a possibilidade do time principal do Flamengo treinar no local, com uma maior infraestrutura, com arquibancada. Outro objetivo é também revitalizar totalmente o campo da Gávea, com arquibancadas, enfim, etc., que, de fato, o campo da Gávea hoje não vive num bom momento, além de construir um estacionamento subterrâneo. O orçamento previsto para as reformas é de 152 milhões. A sede seria autossustentável, tendo custo zero para o clube. Bacana. Aí, tem um outro ponto aqui na reunião. Nessa reunião que estava acontecendo, o Rodolfo Landin apresentando o projeto para os conselheiros, esse projeto, ele falou também do Jorge Jesus. Porque, nessa reunião, os conselheiros aproveitam para fazer muitas perguntas. E o Rodolfo Landin, a gente sabe como ele administra o clube. Ele não dá entrevistas coletivas, ele não abre espaço para ser questionado pelos jornalistas, muito pelo contrário. Tanto é que ele esteve na presença lá, na apresentação do Jorge Sampaoli. Ele iniciou o discurso, mas não abriu perguntas para ele. Então, o Rodolfo Landin é assim. Ele presta satisfação aos conselheiros no dia a dia. E, nessa reunião, ele foi questionado sobre o Jorge Jesus. E o Landin respondeu. Ele, Jorge Jesus, deve agradecer mais ao Flamengo do que o Flamengo a ele. A gente continuou dando certo quando ele saiu, e ele não deu tão certo quando saiu daqui. Na verdade, o Jorge Jesus não deu certo ainda, em nenhum lugar. No Benfica, o trabalho dele foi fraco. No Fenebate, o trabalho dele também não está sendo mil maravilhas, não. Pelo contrário, a torcida turca lá, a torcida do time turco, vive pedindo a saída do Jorge Jesus. Não tem muita moral lá, não. Mas, e outra, nessa reunião, ele também defendeu Marcos Braz e Bruno Spindel. Disse que quem comanda o clube é ele, que todas as responsabilidades são dele. Eu não vejo dessa forma. Nisso aí eu vou discordar do Rodolfo Landin. Eu penso o seguinte, Marcos Braz e Bruno Spindel, os homens do futebol. Se o futebol não está indo tão bem, eles precisam ser cobrados, sim. Tal como Fabinho Guerreiro, gerente de futebol, e Juan, gerente técnico. Inclusive, esses dois vão continuar no Flamengo. Muita gente me perguntando, vão sair? Não. Eles vão continuar e eles serão mantidos. Mesmo Jorge Sampaoli trazendo uma espécie de coordenador gerente na comissão dele. Mas esse coordenador gerente é o braço direito de Sampaoli, onde ele vai. Não adianta. Ele leva em todos os lugares, em todos os clubes, Jorge Sampaoli leva esse cidadão junto com ele. Agora vamos falar do jogo, falar em Sampaoli. Tem a estreia dele nessa quarta-feira contra o Nublense. Com todo respeito ao Nublense fazendo a sua estreia na Libertadores. É jogo para o Flamengo golear e pensar em saldo de gols. Tendo em vista que já perdeu a primeira partida na estreia contra o Alcas fora de casa. Não era um jogo para perder, perdeu. Agora o Flamengo, além de fazer os três pontos, tem que golear dentro de casa. É o que eu penso. Mais de 40 mil ingressos vendidos, casa cheia, estreia de Sampaoli. E o provável time do Flamengo tem três zagueiros, tá galera? Jorge Sampaoli, portanto, mantendo esse esquema. Provável time segundo o GE.com. Santos, no gol. Varela, Wesley, Fabrício, Bruno, Léo Pereira, Davi, Luiz e Ayrton Lucas. Tiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro juntos, segundo o GE.com. Eu, particularmente, não tenho nenhuma informação de time até o momento. Só tenho a informação que eu passei para vocês, que Bruno Henrique está fora por uma questão. Ele não está lesionado novamente. Isso está dentro do planejamento do Departamento Médico do Flamengo. Ele vai voltar de maneira gradual. Vale ressaltar o seguinte, gente. O prazo de retorno dele era de um ano. Ele voltou em dez meses. Entre aspas, tem essa gordura de dois meses aí, que faz o Departamento Médico do Flamengo ter mais cautela com ele. E está certo. Tem que ter cautela mesmo. Ele ficou um longo período longe dos gramados. Não julguem isso, pessoal. Ontem, quando eu noticei, vi muita gente questionando o Departamento Médico, falando que é mentira. Ele se machucou novamente e estão escondendo. Gente, calma. Não é isso. De verdade. Ele está bem. Só que isso faz parte do planejamento para o retorno dele. E vai acontecer de maneira gradual. E a Rascaeta, como eu já disse, está treinando com bola, está fazendo trabalho de transição. Em breve, ele volta aos gramados. E aí, amigo, eu quero ver o Flamengo com o Sampaoli, a Rascaeta. Não tem jeito. Timasso, confesso que eu estou animado para ver o Sampaoli à beira do gramado comandando o Flamengo. Valeu, galera. Um beijo, um abraço e fui!